Sheili Kalef é consultora de comunicação e oratória. Explica que muita gente não age de maneira adequada na hora de procurar um emprego ou responder a uma oportunidade. Às vezes a gente perde uma oportunidade por causa da foto do nosso perfil no WhatsApp. Olha o detalhe. Só que ela é um pouco sensual, ela tem um decote um pouco ousado. Será que ela é a melhor foto para quando você vai responder uma oportunidade profissional? Eu tenho uma colega que ela está selecionando pessoas aqui na região de Pato Branco e ela recebeu várias respostas a essa oportunidade de trabalho e tinha algumas situações, por exemplo, homem sem camisa. Será que é o ideal você ter uma foto sem camisa para responder uma oportunidade profissional? É um pouco inadequado. A consultora explicou mais. Não dá para dividir a vida pessoal da profissional. Claro que nós somos uma pessoa só. Não dá para dividir. Eu sou a Sheily profissional, a Sheily no pessoal. Eu sou uma pessoa só. Mas se eu estou respondendo uma oportunidade profissional, eu preciso ter atenção em alguns itens. A primeira é a foto do perfil. Para responder uma oportunidade profissional, você troca a foto por uma foto que você está vestido e depois você destroca, se for o caso. E eu sei que não é por maldade. A gente esquece e responde no nosso celular pessoal com uma foto ali, às vezes, que está a família toda. Então, dependendo, é uma coisa que você quer expor? A foto dos seus filhos, do seu esposo ou da sua esposa? Será que é o ideal? Então, pensa um pouquinho em como está essa foto. Outro detalhe importante é ler sobre a vaga com bastante atenção. Primeiro, ler bem para não perguntar uma coisa que já está escrita. Muitas pessoas não leem direito e aí perguntam uma coisa que já estava lá. E aí, para a pessoa que está selecionando, é muito difícil, porque ela está recebendo um monte de mensagens. Então, quanto menos você falar com ela, melhor para a pessoa que está selecionando. Então, se você vai fazer uma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, manda a pergunta, garantindo que já não estava na instrução, e busca conferir se você escreveu corretamente. Porque muitas vezes, na pressa, o corretor faz uma correção e você queria escrever macarrão ou escrever macacão. E, às vezes, a pessoa não consegue entender e ela precisa te perguntar olha, não entendi o que você quis dizer. Aí, mais umas vezes, você vai ter que escrever. E sempre prefira escrever do que mandar áudio, quando é uma proposta profissional. Sheili também falou sobre as abreviações. Se você estiver respondendo uma vaga, digamos que você quer ser secretária, é uma vaga de secretariado numa empresa. É legal você escrever o você por extenso. Se você estava respondendo uma vaga porque você vai ser desenvolvedor de software numa empresa, o VC não tem problema nenhum. ou você vai trabalhar com publicidade numa agência. O VC é só uma abreviação que, provavelmente, você sempre vai falar assim. Então, acho que tem um contexto que a gente precisa analisar. A mesma questão com a foto. Se você vai trabalhar com advocacia, no escritório de advocacia, a gente já imagina o que estão esperando da gente em termos de vestuário. Então, eu, com uma regatinha, talvez não seja o ideal. Se eu tiver uma foto, pelo menos com uma camiseta cobrindo o ombro, um pouco mais formal, porque o ambiente exige mais formalidade, eu vou mais formal, vou escrever todas as palavras bonitinho. Eu vou pegar todas as palavras bonitinhas.